Tudo que é seu meu bem A começar pelo cabelo, que coisa mais linda Boca e sorriso igual não encontrei ainda Seus olhinhos que beleza, fazem ver com mais certeza Que tudo que é seu meu bem é meu, é meu, é meu É meu, é meu, é meu Bem baixinho em seu ouvido, gosto de falar Recostado no seu ombro, gosto de sonhar Quando seus braços me apertam, mil ideias me despertam Tudo que é seu meu bem é meu, é meu, é meu, é meu São suas mãozinhas feitas